A visita surpresa do Biden à Ucrânia. Isso pode nos trazer à terceira guerra mundial? Vá no comentário e diz pra mim se essa visita do Biden à Ucrânia pode desencadear uma terrível guerra que vai ferrar com o mundo todo. Se você acredita que isso pode começar uma grande guerra, coloca um. Se você acha que não, coloca dois. E eu vou explicar pra você o que significa essa visita do Biden à Ucrânia. Não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos no grupo de WhatsApp e Telegram e vamos direto ao assunto sobre tudo o que está acontecendo. Olha só essa manchete aqui, essa matéria. Olha isso aqui, pessoal. Vamos lá. A Casa Branca... Casa Branca avisou a Kremlin antes da viagem surpresa de Biden a Kiev. Como os Estados Unidos chegaram a Moscou horas antes da chegada do presidente para evitar conflito depois da Força Aérea 1 decolou de descer. Então eles estão dizendo aqui que essa visita surpresa não era tão surpresa. A Casa Branca avisou a Rússia de que o presidente Biden estaria na Ucrânia. Ou seja, dá uma cessada de fogo aí, porque eu vou tirar umas fotos ali junto com o Zilisky. Então nesse momento dá uma pausa para que eu fique bonito na foto. Basicamente, essa é a matéria. Olha só, mais uma matéria interessante, essa que eu vou colocar aqui para você agora. Olha essa aqui. Aliados de Putin dizem que a visita surpresa de Biden à Ucrânia prova que o Zilisky é seu servo e que a viagem a Kiev foi o início de sua campanha de 2024. Então, mais ou menos isso. Olha só, vamos pensar. Antes do Biden viajar para a Ucrânia, o Biden dando uma de machão, ele liga para a Rússia e diz que vai viajar. Ô, Vladimir Putin, eu estou querendo conversar com o Zilisky, vou tirar umas fotos aqui para ver se eu consigo ganhar as eleições de 2024. Aí ele cessa fogo, ele toma umas umas fotos. Essas fotos vão ver o Biden como um corajoso e não como um bundão, como ele tem sido visto aqui nos Estados Unidos. E tudo fica de boa, né? É a passagem dele, é o início da campanha para 2024. O homem que teve a coragem de ir para a Ucrânia e agora, supostamente, ele está na Polônia. Agora, vamos falar de coisas mais sérias. Muitas pessoas acreditam que essa visita do Biden na Ucrânia pode acontecer uma Segunda Guerra Mundial, ou Terceira Guerra Mundial. Por quê? E aí a gente vai falar mais coisas. Por exemplo, eu vou fazer no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a questão do Reino Unido querendo enviar para a Ucrânia mísseis de longo alcance, mísseis que poderiam chegar até a Rússia. Olha só o problema, chegaria até Moscou. Então, um problema muito sério. Aí as pessoas falam assim, mas Fábio, o negócio é o seguinte, o que eu não estou entendendo, Fábio, é por que eles não relaxam? Por que o Biden não relaxa? Por que os Estados Unidos não relaxam? Por que a NATO não relaxa? Por que a OTAN não relaxa? E deixa o Putin em paz? Pessoal, preste atenção. O Putin é um psicopata. É um psicopata, ditador, maníaco, assassino. Então, o que acontece? Você não tem como negociar com o psicopata. Cara, a geopolítica é medida de força. Você não tem como querer negociar com o Putin sendo bonzinho. A única maneira de negociar com esses psicopata como o Putin e o gordinho lá da Coreia do Norte é você chamá-los para o pau. Porque o que acontece? O Putin, ele tenta intimidar o Ocidente. Ele tenta deixar o Biden e companhia com medo. O Macron com medo. Qualquer tipo de movimento, eu vou mandar mísseis nuclear, eu vou acabar com o mundo, eu estou apertando esse botão. Ou seja, a estratégia é colocar medo. Se no outro lado você realmente tem medo, então, cada vez que você mostrar-se com medo, mais o psicopata vai invadir. Mais ele vai ter poder. Mais ele vai conquistar. Mais destruição será causada. Mas do outro lado, se o Putin fizer todas as ameaças que ele tem feito, e aí você vê o Ocidente encarando, batendo de frente e dizer, vamos ver se você tem a coragem de fazer. Porque se você fizer, o pau vai quebrar. É onde realmente o psicopata, ele para e começa a pensar. Entendeu? Então você não para o mal com um diálogo. O mal é parado com força. Lembra que se você quiser paz, prepara-se para a guerra. Então, isso tem que ser pensado hoje. Não adianta essa conversa mole. Ah, Fábio, eu estou com medo, porque eles estão botando armamentos na Ucrânia, eles estão levando tanques. Então agora a própria Polônia já está começando a oferecer caças. De repente, essas caças chegarão na mão da Ucrânia. Como eu falei para você, mísseis talvez da Inglaterra chegará à Ucrânia. Mísseis que podem chegar até Moscou. Fábio, eles estão atrapalhando. Eles estão deixando o Putin nervoso. Eles estão colocando o Putin contra a parede. O Putin, nessa maneira, terá de atacar. Ao contrário, pessoal. Ao contrário. Porque esses psicopatas, você tem que fazer uma demonstração de força. É uma questão de queda de braço. E quem ganha a queda de braço, quem ganha a narrativa, quem ganha aquela do mais fortão, valentão, é o que vai ganhar essa parada. Se você enfrentar o Putin com medo, porque ele vai dizer que vai fazer A ou B, e você recua, o Putin vai tomar o mundo. Então a única maneira de parar esse psicopata é você indo para cima dele com tudo. Então o mundo todo tem que ir para cima do Putin, mostrar que ele não vai vencer essa guerra. E mostrando isso, o Putin se atimida e vai acabar sendo derrotado de uma forma ou de outra. A nossa bandeira nunca será vermelha. Então é sempre lutamos contra esse comunista. Contra os comunistas. E o Putin não passa de um comunista milionário que vem passando informações erradas para todo o povo no mundo. Então Deus abençoe todos vocês. Se tiver mais notícias sobre essa situação, a gente volta a falar contigo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã. Galera, um abraço. Tchau.